Fala aí galera, Leandro aqui, Elixir Game, pessoal como está na tela aí, trago Bob Esponja, seu mais novo título aí, The Cosmic Shake, ok? Quero agradecer a THQ North que nos enviou a chave aí desse game para nós estarmos jogando, mostrando para vocês aí essa nova produção do Bob Esponja, eu tive informação da produtora que ele está dublado em Português Brasil, então bora lá de novo o jogo, musiquinha idêntica aí do desenho, estou ansioso para ver essa dublagem em Português Brasil Estou pronto Igualzinho Esqueci uma coisa, esqueci uma coisa Agora estou pronto, agora estou pronto Encontre o Patrick na casa dele Volta depois que o meu despertador tocar Igualzinho a dublagem Meu jogo de beleza é importante Acha o caminho até a Sandy É só seguir aqui né, essas bolinhas amarelas Eu já tenho um engarrafamento bloqueando a estrada E aí, eu faço o que? Do que? E como todo mundo vai comer no Siricascudo? A Siricascudo Não vai Veja você mesmo É, deixa eu ver Estou preso aqui com os donos dos restaurantes rivais Balte de Lixo e Siricascudo Parece a oportunidade perfeita para produzir um documentário sobre o melhor restaurante da fenda do biquíni Boa ideia E aí, curte o desenho aí Boa pedida Você sabe que eu estava falando do Siricascudo Se alguém vai no Balde de Lixo Com certeza é por engano Mesma dublagem, é igualzinho Enfim, os oficiais estão investigando de onde surgiram os pregos que causaram toda essa confusão Talvez o seu Sirigueijo possa ajudar Ele recebeu um caminhão cheinho de pregos Então deve entender bem o assunto Bora lá Vamos pular Apertar X e pular É Beleza Pulei Vá até sangue Opa, Bob Esponja Acordou mais cedo que um galo com insônia Tá afim de um pouco de Karatê matinal? Adoraria Mas vai ter que ficar para outra hora, Sandy Eu e o Patrick vamos ter o melhor dia de todos lá no mundo da luva Você quer ver? Olha o acorezinho que ele faz Obrigada Mas ninguém vai pôr uma luva nessa esquina aqui Prefiro a emoção de uma boa malhação e patos de borracha Mas se tiver um tempinho livre Queria ajuda para me livrar de umas tralhas que estão no meu jardim Conta comigo, Sandy Essas tralhas não vão se livrar de mim Bora lá Limpe ao redor da árvore De sangue Vou mudar um ataque giratório Quadrado Beleza Falar novamente com Sandy Ótimo trabalho, Bob Esponja Meu jardim está mais bonito que um sapo de peruca Divirta-se com o Patrick Enquanto eu caminho até o Patrick É só seguir esse trevozinho amarelo Vamos dar um ataque giratório Batei ali no negócio, né? Para abrir Olha, apareceu uma boia Massa A garotada aí vai se divertir bastante Quarenta e sete segundos depois Oh, meme Tinha esquecido esse meme Vendo do Bob Esponja esses memes Assisti muito Bob Esponja Olha, Patrick Gente descolada Oi Meh Queria poder fazer coisas legais Ué, essa carroça acabou de aparecer do nada Quem liga? Hum, não Ainda não é nada legal Posso ficar com isso? O que? Essa velharia? Cheia de magia e mistério Permita que eu me apresente Sou madame Cassandra Fornecedora de tesouros perdidos dos sete mares Somente aos que matam Bolhas de sabão mágico Realizam seus sonhos Dizem que essa coisa de fazer bolhas Transforma você em quem quiser ser E te dá aquilo que desejas Olha É só lançar seu desejo aos céus Nunca funcionou comigo Vários minutos depois É engraçado demais Eu desejo não Eu desejo não Eu desejo não Balões, balões, balões Tá bom Meu primeiro pedido vai pro meu grande e melhor amigo que ama balões Eu quero que o meu amigo Patrick tenha a aventura mais balãozuda da vida dele É que é o que fez-te acima de novo de paz e tranquilidade Como eu vou pintar minha nova obra-prima com vocês dois gritando sem parar no meu ouvido Eu quero que a arte do Lula Molusco seja finalmente apreciada por todos Por que estão aprontando? Espere um pouco Eu quero que o mundo inteiro veja o quanto acende e é incrível Valeu, guapespanja! Bela bolha! Três horas depois Ei, Bob Esponja O que significa quando diz Somente aqueles de coração puro podem usar o poder das lágrimas da sereia Acho que significa que era meu destino fazer bolhas com esse sabão Peraí Também diz Propriedade do Rei Metuno Não deve ser usado por mortais Use com moderação Não deve ser usado por mortais Deu ruim, deu ruim viu Bob O velho passa quadrada Ninguém imaginaria isso, Patrick Você virou um balão! Quem me dera? Se eu fosse um balão, ia fazer coisas legais como essa! E essa! E essa aqui! Viu só, Bob Esponja? Oh! Eu sou um balão! Deve ser por isso que eu estou cheio de gases! Temos que achar nossos amigos e ver se eles estão bem! Atravessa a área inundada! Ainda bem que o Lula Molusco é cabeça fria, senão ele ia ficar bem irritado com isso! Minha pedra! Minha bela e gigante pedra! Só sobraram minhas... Oh, não! Minhas notas adesivas gigantes sumiram! E agora? Como eu vou lembrar de comprar mais notas adesivas gigantes? Não se preocupe, Patrick! Sei que as suas notas adesivas estão por aqui... Ou por lá... Ou quem sabe ali... Como dá nocaute? Pular e bola! Beleza! Uh! Vai geléia! Receba! Ai! Parece bem quebrado! Espera aí! Talvez isso tudo seja um experimento da Sandy que deu errado! Aposto que é culpa dela! Acho que não, Patrick! Os experimentos da Sandy sempre deixam cheiro de nozes no ar! Eu só sinto... Bapho de esponja e... Cheiro de sabão! É mesmo! Só coisa da dor! Encontro o caminho até o Siricascudo! Eita! Com o Planar! Aperte X e segure X! Beleza! Uh! Mais geleia! Uh! Sabia que podia mudar com você, Patrick! Ah, aí como é que faz? Tem que pular e planar, né? Já foi! Ah, o Siricascudo! Não! Onde as pessoas valentes da prenda do biquíni vão comer agora? E sem o seu Sirickeijo, quem vai esvaziar as carteiras delas? Preciso corrigir isso! Tire suas mãos trângulas de cima de mim! Sou muito inteligente pra acabar assim! Salve! Planeta ou alguma coisa? Largada e quadrada! Como desenhar? Direcionar e bola! Beleza! Restaurar essa vida aqui! Cidiotas! Multicelulares! Graças a vocês! Correto! Me desculpe, Plankton! Vamos corrigir isso tudo! Faça isso logo, antes que alguém como eu resolva tirar vantagem desse caos! Correto! Por que você só repete isso? Por que você só repete isso? Se eu desforrijo no teu defeito? Incorreto! Incorreto! Olha a Cassandra aí, olha a Cassandra aí, olha! Aqui, meus pequenos! Fale com Cassandra! Vou dar uma explorada aqui, já que eu vi que a gente pode destruir esses negócios! Dá uma exploradazinha aqui! A escola está fechada, pobre esponja! Estou ocupada no momento! Beleza! A vida já está cheia, não pega outra, né? O objetivo está ali, é melhor dar uma exploradazinha aqui! Na área! Jogo bem divertido, viu? Quer jogar um negócio sem compromisso, sem dificuldade! Só por jogar! E se distrair, é aqui, viu? Uh! Mais geleia! Mais geleia! A dublagem está massa demais! Meus fofinhos adoráveis! Vocês sobreviveram à calamidade! Ah, madame Cassandra! A gente estava se divertindo quando, sem querer, exagerou nas suas bolhas de sabão e destruiu a feita do biquíni! Agora, nossos amigos sumiram! Tem geleia para todo lado! E... 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 Sinto falta do meu Garyzinho! É uma treta, velho! Essa não é uma geleia comum, Bob Esponja. É a geleia cósmica. A cola da realidade. Sua extravagância de bolhas deve ter criado furos pelo universo, espremendo a geleia para fora e sugando os seus amigos para mundos novos e estranhos. Foi exatamente o que eu pensei! Foi, né, Patrick? Você precisa me trazer o máximo de geleia que conseguir para eu estudar ela e... Ah... Ajudar a reverter essa bagunça. Afinal, parte da culpa é minha por ter dado a você uma poção mágica tão forte por acidente. Faz sentido. Sem sombra de dúvidas. Ótimo! Agora salte nos portais que abriram por toda a cidade. Posso usar parte da geleia para criar fantasias cósmicas para você, cada uma ligada a um portal. Quanto mais geleia trouxer, mais portais poderá visitar. Estou pronto! Vamos salvar a fenda do biquíni e das consequências, mesmo que involuntárias, das nossas ações. É, então é que vai para o Velho Oeste, né? Se a fantasia tem a ver com o local... Faça o portal que combina com a sua fantasia. Quando achar seus amigos, use essa varinha de bolhas mágica para trazê-los de volta. Como usar a loja de fantasia? Use a loja para equipar e comprar a fantasia de Bob Esponha. Desbloqueie a fantasia jogando a história, coletando dobrões e concluindo missões secundárias. Use zelé a cósmica para comprar a fantasia que desbloqueou. Minha nossa, vocês devem estar se sentindo culpados, né? Já desbloqueei um ali e ganhei um troféu. Enquanto o portal é misterioso. Viu que loja é essa que ela está falando? Fantasias. Essa aqui foi a que eu iniciei. Depois ele botou essa aqui. Vê essa. Beleza, bora lá no portal, né? Eu pareço até um rancheiro que guarda o gado. Um dos nossos amigos pode estar do outro lado desse portal. Vem, Patrick. Temos que resgatá-los. É nosso dever como amigos. Então por isso que é uma aventura cósmica. Nós vamos estar aí jogando entre as variadas realidades, né? Bom. Velho Oeste. Como eu falei, bem divertido. Principalmente a garotada aí vai gostar bastante desse jogo. Olha o cavalo marinho. Tenho a impressão de que a gente não está na fenda do biquíni. Parece mais com o Velho Oeste. Vai eu. Velho bobo, ele só se dá mal, né? Vem mal, colega. Estou procurando o meu parceiro, o seu sirigueijo. Tem essa altura, é vermelho e ama dinheiro. Ali gosta. O xerife é melhor falar sobre isso com a xerife em Manta Fé. Manta Fé. Como é que eu vou falar? Ela falou para coletar essas geleras, né? Sim. Vamos entrar na fila e ir de novo. Não sei o que a Cassandra quer com isso aqui. A única coisa que eu tenho para ver com a geleia. Oi, eu perdi uma cueca, velho. A Cassandra sabe o que está fazendo. Se ela disse que precisa da geleia para recuperar nossos amigos, então vamos levar a geleia para ela. Patrick, confia demais. Patrick, que boba esponha. Já está amiguinho da Cassandra. Opa! Perceba! Mata! Manta Fé, é para lá que a gente vai. O que foi, Bob Esponja? O que você viu? Água? Refri? Refri com água? O que você viu? Mestiões? Que pequeno! A gente não vai cabelar. Por que a gente tem que ser tão grande? Mas não é pequeno, Patrick. Não é? Só está muito, muito distante. Estamos salvos, Patrick. É a senhora Pumpe. Se alguém sabe onde o seu serigueijo está, é ela. Ela nem parou. Rápido! Vamos atrás dela. Siga a senhora Pumpe. A gente tem que conhecer a gente aqui. Apesar de já conhecer a gente. Aqui a gente tem que se apresentar para ela como a gente se apresentou na primeira vez. Olha, restaurei as cuecas. Pegar a geleia, né? Porque ela disse que é importante essa geleia. Mais geleia! Mais geleia! Mais geleia! Mais geleia! Opa! Cheguei! Inimigos! Vamos usar o batom de bolha, R1. Não pedi direito não. Quase que eu caio. Quase não, caí. Obrigado, Patrick. Obrigado. Patrick me salvou. É só ficar aqui paradinho, Leandro. Ainda bem que eu tenho mais três cuecas, né? Oh! Acho que já passei por várias experiências de quase morte nesse anjo. O calor do velho oeste te pegou. Vai explorar aqui a área. Aventura dentro de uma aventura é aventura em dobro. Aventura dentro de uma aventura é aventura em dobro. É verdade. Aventura dentro de uma aventura é aventura em dobro. Será que dá pra pular ali? Tá. Tá voando! Ah, caí. Bora pro objetivo. Ah, uma cueca ali, ó. Vou completar minhas cuecas. Já estou me sentindo melhor. Doce e grudento. Vai lá com a senhora Puff. Ficaram a pé? Isso é muito perigoso. Vocês poderiam ter desidratado no piscar de olhos. Fico cheia de gás só de pensar nisso. Eu fico com gases com comida de caracol. Olá, meu nome é Bob Esponja. E esse balão aqui é o Patrick. Estamos procurando por um amigo, o seu siriguejo. Mas pode ser que ele não se chame seu siriguejo. Talvez ele use outro nome por essas bandas. Ah, tipo Jeremias. Ou Filomena. Filomena. Ou Capitão Garras. Ou Ronaldo. Um caranguejo sem nome. Tente, manda a fé. Todo mundo que não tem algo, vai pra lá. Pode nos dar uma carona. É uma escola de equitação, não um serviço de táxi. Se passar no teste, vai poder tirar sua carteira e cavalgar você mesmo. Minha própria habilitação. Quando estiver pronto, me encontre do lado do cavalo marinho. Vamos ver se consegue ficar montado até chegar em Mantaferro. Olha lá. Aprendei a andar de cavalo marinho. Senhora Puff, quer dizer, professora. Eu tenho que confessar que já... Fiz alguns testes e eu não sou muito bom com avaliações. Então, dá pra pular essa etapa? Oh, que besteira, Bob Esponja. O rodeio nunca machucou ninguém. Que sobreviveu. Que sobreviveu. Preparar? Apontar? Bora lá. Não! Eita! Vamos usar o impulso do cavalo marinho quadrado. Beleza. Vai quebrar, né? E... Leva aí. Bom trabalho para o cavalo marinho. Conseguiu 35 milímetros a sete pontos. Perdi um negócio ali, velho. Ufa! Essa foi por pouco. Continue assim. Oh, vou recuperar aqui o sanduíche. Não despoja, cuidado. Essa é a sua certa. Boa, essa é a sua certa. Perdi um seu doícho. Salto grande! Muito bem! Continue salgando! Vermelho significa parar! Será que eu passei? Sua nota é seis. Perdi, foi? De sete! Ah! Só está faltando um ponto. Uma! Posso repetir o teste? Achei tão divertido. Oh, não! Não precisa! Não percebi que se divertiu. Diversão vale um ponto extra. Tome sua carteira. Valeu, parceira! Uma habilitação! Tinha que ser, né, Bob Esponha? Espera aí! Acho que ela não pode. Essa habilitação somente me permite cavalgar em cavalos marinhos ou derivados deles. Com a exceção de... Aqui não fala nada sobre dirigir barcos. Bom, quando os barcos forem inventados, é só fazer o teste de novo. Simples, fale com o xerife. Hi-há! Chegamos em manta-fé, meu amigo curtuante. Tô morrendo de dor, só diz pra você cavalgar. Tomara que essa trilhazinha sonora não dê direitos atorais. Aqui tá muito massa, velho. Acende! É acende! Quer dizer, é a xerife. Olha só o que o caracol trouxe! Você parece mostrada, mas será que é a delusão? Não sou o aceto, eu sempre tomo banho. E procuro o meu amigo, o seu sirigueijo. Você viu ele? Ele tem lindos olhões saltados e perninhas pequenininhas. Eu tô de folga pro duelo, colega. Mas, ó, se você me vencer, talvez eu ajude com o carro. Você toma? É bom você arrumar o canudo e ver se não tá procurado. A gente vai pro combate de refrigerante de gato. Não existe criatura marinha que beba mais refrigerante do que eu. Você vai chorar mais alto que um bebê sem chupeta. Vem, vocês covardes! Aqui é o... Super Bob Esponja! Você é mais cheio de surpresas que a minha bolsa! Enfrentar os bandidos de geleia é assim? Quero ver do que você é capaz! Pegue o seu canudo! Pegue o seu canudo! Repito, cacto! Nossas fazendas de cacto foram tomadas pelos capangas do bandido Pinsarrubra! Por isso está em falta! Acha que pode ir nas colinas cactinas e arrumar um pouco de suco de cacto? Quanto mais cedo a gente terminar o duelo, mais rápido eu posso ajudar no seu caso! Relaxa, xerife! O delegado Bob Esponja... E o delegado Bob Esponja... E o delegado Balão Patrick... Vão tratar disso... Beleza, encontre e colete mais suco por aqui! Eu não gosto de cacto-zus-zus-zus! São tão feios! Eles são verdes, suculentos e espinhosos! Parece um pepino que machuca a boca quando a gente morda! Não se preocupe, Patrick! Vamos embora assim que acharmos mais suco de cacto! O que é que acontece? Será que é um Bob Esponja? É comum arremassar bolhas! R1! Opa! É Bob Esponja! Vamos lá! mais fraco é esse é só inimigo mesmo ah não tem mais já joguei ele dentro da bolha vai acordar tonto e receba será que aquele senhor estranhamente familiar pode nos ajudar olá senhor sou bob esponja calça quadrada e já nos conhecemos opa cowboy foi mal não me lembro de você é desculpe mas ouvi que você quer entrar nos negócios das bebidas de cacto tem que ter coragem sugiro que procure a ajuda de um dia e com um suave pagamento de setenta por cento suave o setenta por cento achar os mais suculentos como estão em volta todos pagam uma fortuna por eles setenta por cento isso me parece estranho até patrick tá achando perdão eu disse setenta e quis dizer é oitenta é claro negócio fechado rapaz é só seguir reto até chegar nas colinas cactinas e não tente passar a perna no seu guia afinal noventa por cento do seu negócio é meu é oitenta todo venha patrick vamos procurar os pepinos espinhentos então é isso galera vai estar esse vídeo por aqui me divertir bastante bob esponja com essa calça quadrada aí agora em sua aventura cósmica falou é como eu falei esse público esse jogo aqui deve agradar mais a galera infantil mas é o barbado que queira jogar vai se divertir também igual eu aqui falou então ficando por aqui espero que tenham gostado deixa aí nos comentários o que vocês acharam de bob esponja uma aventura cósmica vou ficando por aqui aquele abraço falou valeu